Acredite Pare, reflita Peça conselhos A vida é assim Tem altas e baixas Pare, reflita Peça conselhos A vida é assim Tem altas e baixas Mas por que não vai beber? Talvez tirar Pra tentar esquecer O que ele te fez Mas por que não vai curtir? Vai lá dançar Pra tentar esquecer O que ele te fez Diga obrigado Pelos conselhos Traz Morrer não é solução Morrer não é solução Diga obrigado Pelos conselhos Traz Morrer não é solução Morrer não é solução Diga obrigado Pelos conselhos Traz Morrer não é solução Morrer não é solução Tenha calma Relaxe, não se estressa A vida é assim Tudo se resolve Tenha calma Relaxe, não se estressa A vida é assim Tudo se resolve Não precisa se orgulhar Quando ele vier Quando ele vier se desculpar Por favor, perdoe Não precisa se orgulhar Quando ele vier se desculpar E perdoe Diga obrigado Diga obrigado Pelos conselhos Traz Morrer não é solução Morrer não é solução Diga obrigado Pelos conselhos Traz Morrer não é solução 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 Legenda Adriana Zanotto